E aí galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, hoje nós estamos na cidade de Picos, Piauí, vamos mostrar um pouco aqui da cidade de Picos, aqui é uma área aqui que as barracas de roupa aqui fica armada né, no centro, mostrar um pouco ali a igreja, vamos ir agora aqui, mostrar um pouco aqui da cidade. E aí Cidade de Picos Piauí Vamos dar uma rodada aqui um pouco no centro da cidade, vamos mostrar aqui um pouquinho do centro E vamos que vamos pessoal, vamos conhecer um pouquinho da cidade de Picos Vamos mostrar um pouquinho da cidade aqui, para quem está fora da sua cidade né, que tem pessoas que moram em Picos e nesse momento se encontram longe, então matar saudade aí da cidade né, aqui é a área da feira aqui Aqui é a área da feira Tipo aqui é o mercadão da cidade, mercadão né, toda cidade tem um mercadão central, aqui é a área do mercadão, área da feira Onde vende as verduras, frutas Onde vende as verduras Onde tidak o louco está na cidade de Picos, isso é muito importante, então o serviço está na cidade de A CIDADE NO BRASIL 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 está todo o vapor aí tudo aberto, tudo funcionando e vamos trabalhar tem que trabalhar porque trabalhar é pedir força a Deus porque as coisas não estão boas não mas estão melhorando, quem luta Deus ajuda a verdade é essa e vamos lá e vamos lá aqui é o centrão da cidade de Picos centro forte, centro comercial e vamos lá 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 e aqui e vamos lá 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 É isso aí. Vamos que vamos.